O Estado recebeu cerca de 87 mil contos com a venda das 21 mil ações da Enacol através da Bolsa de Valores de Cabo Verde. Na Enacol, o Estado detinha 21 mil ações correspondentes a 2,1% da participação social da empresa de combustíveis. A operação, levada a cabo entre 27 de novembro e 11 de dezembro, foi considerada de sucesso pela Bolsa de Valores. O Estado privatiza, sim, a sua participação na Enacol com a alienação das 21 mil ações que detinha na empresa de combustíveis, abrindo desta forma um novo ciclo para a empresa que apresentou um resultado líquido de cerca de 842 mil contos em 2018, um aumento de 20% em relação a 2027.